Olá, nação gremista! Aqui é o Tricolorzinho, agora também transmitido pelo canal Monumental. Um abraço ao Olmes Tortorelli e a Cristiane Veiga. Pois é, então, pessoal, hoje tivemos um empate por um a um contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. E olha, vou te contar, esse empate foi mais indigesto que pastel de vento. Primeiro, vou dar um desconto ao Reinaldo, nosso lateral esquerdo, que conseguiu marcar o gol do empate e salvar a pátria. Mas que partida sofrível, hein, gente? O Grêmio até começou atrás no placar e parecia que ia ser mais uma noite de pesadelo. Nossa defesa, como sempre, parecia estar mais perdida que cego em tiroteio, deixando os caras do Atlético Goianiense entrarem na nossa área como se fosse o próprio parque de diversões. O meio campo, um show de horrores à parte. Alguém precisa lembrar para esses caras que segurar a bola e criar jogadas é essencial no futebol. Faltou tudo, criatividade, velocidade e até mesmo vontade. Pareciam estar jogando com chumbo nas chuteiras. E a criação de jogadas? Zero. Se o futebol é arte, hoje nosso meio campo foi um rabisco mal feito. E o ataque? Um verdadeiro futebol de passes errados e finalizações ridículas. Teve um momento que parecia que os nossos atacantes estavam tentando acertar qualquer coisa menos o gol. Como é que pode um time grande, com tanta tradição, estar jogando esse futebolzinho medíocre? Para não dizer que foi tudo um desastre, pelo menos conseguimos empatar com o gol do Reinaldo, que deu um respiro para a torcida. Mas que sirva de alerta, empatar com o Atlético Goianiense, me perdoe, é inaceitável para um clube do tamanho do Grêmio. Agora, falando sério, o que está acontecendo com o nosso time? A gente sabe que o futebol não é fácil, mas também não precisa ser esse drama todo. É inadmissível ver o Grêmio jogando dessa forma, que a diretoria, a comissão técnica e os jogadores se olhem no espelho e vejam que estão jogando a nossa história no lixo. Acorda, Grêmio. Vamos voltar a ser aquele time que mete medo nos adversários, que joga com garra e que faz a nossa torcida se orgulhar, porque do jeito que está, fica difícil acreditar no futuro melhor. Enfim, torcedores, seguimos na luta, empate com gosto de derrota, mas vamos em frente, porque a caminhada é longa e a paciência da torcida tem limite. Até a próxima e que a gente tenha dias melhores para comentar. Força, Grêmio! Tricolorzinho é colunista contratado do Pangaré Periódico. Suas opiniões não refletem necessariamente as posições da corporação.